Oi meninas, hoje eu vou ensinar pra vocês como colocar titaque no cabelo, que é a extensão de cabelo, que a gente fala, como compro no ebay station hair, então o meu cabelo é muito pouco, eu geralmente só uso 3, 4 peças, não compensa eu pedir de 7, eu acabei vendendo de 7, algumas peças que sobrou, e eu só uso 3, confira o vídeo, eu começo separando o cabelo de baixo, deixo uma parte de baixo, prendo aqui, vou começar com o de 3, ó, ele vem assim, tic taczinhos, aí você coloca, gente, eu vou fazer uma demonstração pra vocês, é que eu tô sem espelho, sem ver como que tá ficando, em torno é um desconto, né? Aí eu vim aqui atrás, tô fazendo só pelo tato. Vou fazer assim no resto do cabelo. Agora eu vou fazer mais aqui em cima, separar mais uma mecha. como é, vamos ter cabelo um pouquinho, gente, meu cabelo é quase nada. Separado mais uma mecha, agora eu vou tentar usar o de 4. Ele vem assim, de 4, 4 pontinhos. 4 pontinhos. Mesma coisa, fazer pelo tato de novo. Prendo primeiro as duas das extremidades, pra não ficar difícil, porque senão depois fica... isso. Pronto. Coloquei das... Olha só como é que tá ficando. Ó, é da corzinha do meu cabelo, aí nem parece que não é do cabelo mesmo. E o bom dessa extensão de cabelo, assim, é comprar o cabelo humano, porque você pode lavar, pode fazer chapinha. O meu mesmo acabei de fazer chapinha, ó, ele não derrete, isso é o bom. Tá, agora dos lados. Eu geralmente ponho dos lados, mas você tem que se concentrar bem. Eu não tô enxergando direito. Vou colocar aqui assim dos lados, pra não aparecer o cabelo. Vamos lá. 21 deles. E quando eu pedi, era muito baratinho, porque o dólar tava em marcha. Hoje em dia, o dólar tá mais caro, mas eu vou ter que pedir logo de novo. Porque já faz um tempo já que eu tenho, tem uns dois anos. Exagero, tem um ano dos anos. Se para, mexa. Não muito aqui na frente, pra não ficar parecendo demais. Gente, dá um descanso que eu estou colocando sem espelho. Só com a câmera. Mas olha como fica. Não fica lindo? É uma boa pedida pra você que quer aumentar seu cabelo rápido. Igual o meu que é pouquinho também, não cresce muito. Do outro lado. Feito. Tá vendo como é simples e prático? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, continuem assistindo. E me dê uma beijada aí. Eu adoro usar anéis de hoje, eu adoro usar anéis assim, faz muitos anos que eu uso já. É só, beijo. Tchau. 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 Tchau.